Não me digas que vais partir Como outro homem Deixar este nosso fraco lá De pobres prestações e leite de pacote Encontraste o outro além E nunca o quiseste Um príncipe com quem sonhavas De quem fugias Com a peste Por isso vais para outra estrada Sempre farta E quando chegares E vezes que ninguém já está E pronto é como é Por isso vais para outra estrada Sempre farta E quando chegares E vezes que ninguém já está E pronto é como é Não me digas que vais mesmo partir Para outra casa Abandonar a roupa e os lençóis Casar com as calças e camisolas Soles demais Nem mesmo quanto mais eu quis Não te esperei ver a partir Nem mesmo quando te rires Te espero ver a partir E por isso vais para outra estrada Sempre farta E quando chegares E vezes que ninguém já está E pronto é como é Por isso vais para outra estrada E por isso vais para outra estrada Sempre farta E quando chegares E vires que ninguém já está E pronto é E por isso vais Por isso em paz, por outra estrada Sempre farta e com o seu E vejo que já está e pronto é, como é Obrigado